O Cruzeiro anunciou a saída do treinador Wanderlei Luxemburgo e de toda a comissão técnica. De acordo com a assessoria, a saída foi para adequar as contas à realidade orçamentária do clube. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. A equipe do Ronaldo está fazendo uma auditoria para cortar gastos. A intenção é que a folha salarial de 2022 seja a menor desde que o clube caiu para a Série B. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Tempo göre no terça. Eletmernse oago e Angela. Quando Vu thra, no an Jeffrey, está chegando o zehnm parliamentos. Marcin, está chegando o alim. Sao per осв Aldeia News. Nosite.